Chico Beto, hein? Estudando! Mas antes da nossa historinha, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos para o vídeo! Um, dois, três passarinhos, com mais sete, igual a dez. Seis porquinhos divididos em dois chiqueiros, vai ficar três porquinhos em cada chiqueiro. Com um saco de ração de um quilo, dividido por quatro vacas, vai dar 250 gramas de ração para cada vaquinha. E se depois da aula eu vier para o ribeirão e pescar oito peixes por hora, em três horas vou pescar 24 peixes. Pronto! Estou preparado para fazer a prova de matemática. Muito bem, crianças! Vamos começar a prova. Vou ditar os problemas para vocês. Uma onça bebeu dois litros de água em uma hora. Quantos litros ela vai beber em um dia? Havia 18 jacarés na beira do rio. Um terço deles entrou na água. Quantos permaneceram na margem do rio? Depois... Tirou a zero, Chico! Você se esqueceu de estudar para a prova? Não esqueci! O problema é que acho que estudei os animais errado. Chico Beto, hein? É conversando que a gente se entende. Menino! Você viu um tar de Chico Beto por aí? Ai, meu Deus! Minha namorada disse que ele é simpático e bonito. Disse, é? Como não estou vendo ninguém assim, acho que ele se mandou. Ai! O infeliz teve a audácia de dar em cima dela. Na verdade, só ajudou ela com as compras da venda. Obrigado, Chico! Você é muito gentil! Olha lá! Tem um ali que casa com a descrição. Agora eu pego você, seu Dom Juan da Roça! Deixa disso, sou! Além dele não ser o Chico, é conversando que a gente se entende. Ah! Mas aquele é o Chico! Esse sim! Não foge! O regime caia bem demais! Oh, amigo! Então parece que você está querendo atrapalhar meu plano de pegar o tar do Chico Beto. Impressão sua! Só acho que podemos resolver com uma conversa. Oi, amigos! Que dia alegre! Agora chega! Sai pra lá e não me atrapalha! Vou achar e acabar com esse Chico Beto! Mas pra que violência se existe a conversa, sou? Mas antes... Olha que gracinha de moça! E aí, moça! E aí, moça! Já disseram que eu senti mais de bonita, sou? Rosinha! Oh, Chico! Nunca ouviu falar que é conversando que a gente se entende? Fim! E se você gostou dessa historinha, deixe o seu like! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! E aí, moça! E aí, moça! E aí, moça!